Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o poderoso PS5 Sobre o preço do console que foi finalmente anunciado, assim como a sua data de lançamento Vamos falar sobre tudo que rolou no evento de ontem no Media Sony Insta Day Vários jogos, várias pedradas em cima da Microsoft E também é claro, debater um pouco sobre o preço do poderoso PS5 com o temido custo Brasil Então se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, dá um like no vídeo para ajudar O seu Beryl me segue lá na Twitch, arroba loucobaltar Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição A gente está com um sorteio programado para o dia 1º de outubro lá na Twitch Para todos que forem membro Prime, gabinete RioToro do CR7 O gabinete custa mais ou menos R$1.000 nas lojas brasileiras E é um gabinete que tem uma qualidade superior Dá uma olhada também no app OneFootball Que agora ele está voltando totalmente repaginado Você ficar por dentro de tudo que está rolando nos bastidores De toda a sujeira que rola dentro do seu clube do coração E também agora com a novidade que o OneFootball vai transmitir todo o campeonato alemão Primeira vez um aplicativo fazendo isso no mundo Então baixa aí no link da descrição E vamos lá bater um papo sobre o poderoso PS5 O crack é igual ao João 1010 Só vem para roubar, matar e destruir Fuja da craqueagem e compre de assolescência Windows original Ao site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal Finalmente a Sony deu o ar da graça E trouxe pra gente informações relevantes do lançamento do poderoso PS5 Que a gente vai bater um papo sobre tudo isso no vídeo de hoje O console vai ser lançado no resto do mundo dia 12 de novembro desse ano de 2020 E aqui no Brasil dia 19 de novembro Ontem algumas notícias antes da Sony anunciar esse preço De que a Sony teria fechado fábrica o caralho Que os sonistas queriam tacar fogo na Sony Então a Sony anunciou o lançamento e o preço do poderoso E é lógico, meteu o pé Porque o console realmente vai vir muito caro para o Brasil A versão completa com o leitor de Blu-ray Seja lá porque diabos você vai querer um leitor de Blu-ray Ele vai sair por 5 mil reais aqui no Brasil E o console totalmente digital Para você baixar os seus jogos online E lotar o seu HD de 825 GB Ele vai ser 4.500 Eu fiquei feliz e puto Porque eu estava esperando Malta, você chegou agora no mundo dos consoles Eu realmente estava esperando que esses consoles viessem mais caros No mínimo ali, 600 dólares o poderoso PS5 Como foi lá no caso do lançamento do PS3 na época Porque realmente o hardware do console Desses consoles, tanto do Xbox Quanto do poderoso PS5 É realmente muito bom A gente não tem como montar algo no PC Nem próximo com o preço desses consoles Se bem que quando vem aqui para o Brasil E os caras multiplicam por 10 O dólar, literalmente Multiplicam por 10 O preço do console É 400 dólares lá E 4.500 aqui É 500 dólares lá A versão com o leitor de Blu-ray E é 5 mil reais aqui Então isso é completamente absurdo É lógico que a galera vai procurar Mercado Cinza Boa Dica Mercado Livre Vai viajar para o Paraguai Vai comprar a versão Zeca Dirceu A galera vai conseguir isso mais barato Mas a gente vê também que não são só os impostos Não são só os impostos As empresas que geralmente vendem os consoles aqui Que é Shoptime, Americanas Que é todo mundo do mesmo grupo ali Tirando a Amazon Eles sempre metem a mão no preço do console Então o PS4 quando foi lançado por 399 dólares Ele chegou aqui no Brasil por 4 mil reais Na época o dólar era 2 e pouco E em 2006 quando foi lançado o poderoso PS3 O console foi lançado por 599 E chegou aqui no Brasil pasmem por 8 mil reais Eu lembro perfeitamente lá no site da Americana O pré-lançamento, a pré-venda do console por 8 mil reais Então é óbvio É óbvio que as empresas vão meter a mão Vão fazer de tudo para ganhar o máximo de dinheiro possível Vai ter um monte de YouTube hypano e tal Você vai achar que você realmente precisa daquilo ali Quando na minha opinião Caso você não seja um streamer de extremo sucesso Se você não tenha a ideia de montar um canal Alguma coisa assim Eu acho que dá para você esperar Eu acho que dá para você procurar outros meios De adquirir o seu poderoso PS5 O grande problema de você comprar o console em mercado cinza Comprar no Paraguai, trazer dos Estados Unidos É realmente a garantia Eu precisei da garantia da Sony Que o meu console não foi comprado aqui no Brasil E eu não tive a garantia Então no lançamento É complicado você optar por esse tipo de compra Porque você não sabe como é que vai vir O console, né? Tem rumores aí que o console deu problema O caralho Aqueles clocks estranhíssimos Da GPU do console GPU AMD A gente não sabe o que vai acontecer Então é realmente complicado Você apostar Pô, pega teu dinheiro lá Seja com 3 mil 3.500 Compra no mercado cinza Você acaba O console acaba queimando E você fica sem garantia Então talvez Para o cara que quer Porque quer ter um lançamento Seja melhor o cara parcelar Aqui no Brasil No Americana No Shoptime E pelo menos você vai ter a garantia Que é de um ano É de um ano também, né? E já está na hora de começar A brigar por essa porra Que eu não vejo ninguém brigar Por essa porra aqui no Brasil Tocou para uma placa de vídeo merda aí 16, 60 A porra tem 3 anos de garantia A porra do console custa 5 mil reais Tem um aninho só E eu não vejo ninguém falando Dessa porra aqui no Brasil É realmente absurdo O preço do console Espantou Por ser um preço muito baixo A gente sabe que as empresas Elas Focam no software, né? O console, elas vendem um Para cada pessoa E software, elas vendem uma porrada Então o preço de lançamento Ele agrada Mas quando vem aqui para o Brasil É realmente impossível, né? É impossível O governo faz de tudo Para que você não seja feliz Para que você não tenha direito De jogar um poderoso Para que você não tenha direito De jogar um Xbox E além disso Além disso A Sony anunciou que o controle Do console Que vem com um só O controle também vai custar 500 pratas O controle é cheio de frufru Que para mim é totalmente idiota Essas porra não servem para nada O controle do PS4 Tem uma porra que sai um barulho Dali de dentro No The Last Só no The Last tem uma porra De uma luz escrota Que fica piscando E agora esse aí é do Ausense Que não sei o que Todo mundo balta Ah, você viu Os detalhes novos Do controle do poderoso PS5 Não vi Não quero ver Tenho raiva de quem viu Para mim controle É só para você controlar O boneco na tela, cara Só isso Sai mapa porra nenhuma O controle do poderoso PS4 Pelo que eu vi Não vai funcionar no PS5 Então você vai ter que gastar Um dinheiro aí Caso você queira jogar Um multiplayer com a sua namorada Um Sackboy Um multiplayer dos exclusivos Incríveis da Sony local E isso complica também Bastante Na minha opinião Falando de jogos Os jogos que vão sair Junto com o console Pelo que eu vi até agora Demon's Souls Que parece que na apresentação Lá da Sony Eu não vi isso Mas apareceu Que sairia para o PC também E depois a Sony Desmentiu isso no Twitter O jogo vai ser exclusivo Do PS5 É lógico que a gente não sabe Se é um exclusivo fake Que a Sony agora Está com essa mania feia De enganar os sonistas Então a gente não sabe Se o jogo vem para PC Ou não Provavelmente ele não vai vir Para o PS4 Por conta do Ray Tracing A gente viu que o jogo Estava cheio de Ray Tracing Lá e o jogo Está realmente bem bonito Vários movimentos novos É um Dark Souls A gente sabe Mas parece que foi Bastante melhorado Coisa que não aconteceu Em nenhum dos outros Não aconteceu no Sekiro Não aconteceu no Dark Souls 1 Não No Demon's Souls Para o Dark Souls Um aconteceu Mas era tudo basicamente A mesma coisa E agora parece que mudou Então está interessante O Demon's Souls O Sec Boy Que também vem Para o poderoso PS4 O Horizon Forbidden West Que também vem Para o poderoso PS4 E o Miles Morales Que também vem Para o poderoso PS4 Então você pode olhar Isso aí De algumas formas E na minha opinião A maioria dessas formas É negativa Porque se esses jogos Vão precisar rodar No poderoso PS4 Significa que eles Não vão usar Ali Pelo menos A parte Do SSD Mágico Do Poderoso PS5 Então Eu não concordo Com essa ideia De lançar esses jogos Para o PS4 Mas Para a galera Que fica aí Eu tenho o PS4 E a Sony Não vai dar mais suporte A Sony Deu suporte Para o console Só por 10 anos E agora não quer mais Lançar jogo Então para essa galera Chata E fica ligando Para essas porra De reta compatibilidade De caralho Saiu o novo Agora o meu Virou lixo Tá aí Para vocês O jogo Não vai aproveitar Provavelmente Tudo que o novo console Tem para oferecer Porque tem que rodar No PS4 E além disso A Sony Apresentou O PS Plus Collection Que é um A Sony Tudo fake É um Game Pass Fake É um Game Pass Com todos os Melhores Exclusivos No caso Do poderoso PS4 Então a gente tem O Bloodborne Que é uma merda E eu espero Que finalmente Ele possa funcionar Acima de 15 quadros No poderoso PS5 O God of War Batman Arkham Knight Last Guardian Um dos jogos Mais sensacionais Que eu joguei Fallout 4 Que é um lixo Last of Us O remastered Não o Last of Us 2 Persona 5 E Uncharted 4 Além disso Foram mostrados Novos jogos Interessantes Como Final Fantasy 16 Que parece que voltou A ter uma pegada De Final Fantasy Pelo que a gente viu No trailer E foi Bastante interessante E também A Square Ou a Sony Alguém confirmou Que ó Esse aí é exclusivo Do poderoso Filho Não a gente não tem Interesse em lançar Para outras plataformas Se vai vir para PC Ou se vai vir para Xbox Também Eu não me importo Eu acho que deveria Até vir Os últimos Final Fantasy Foram Multi-plataforma O Final Fantasy 7 No caso Está vindo para PC Mas a gente sabe Que no lançamento As empresas Acabam pagando Para poder Para poder Ter exclusividade Desses jogos Final Fantasy Foi um desses E o jogo Que mais chamou Atenção E não apareceu Absolutamente nada Foi o God of War Ragnarok Que deve ser um jogo Do God of War Online Tipo aquele Ragnarok Pelo menos foi isso Que eu entendi Que não entendo nada De console É uma mistura De God of War Com aquele Ragnarok Jogo incrível Online Que a gente tinha No PC E tem muita gente Esperando Por esse God of War Teve um Harry Potter lá Que eu não sei Se vai ser online Mas se for online Eu dispenso Resident Evil Lobisomem do Rock Santeiro Que é ridículo Ridículo Simplesmente ridículo Mas eu vou querer jogar Mas é ridículo Poderia ser em terceira pessoa E não ser Resident Evil Poderia ser Silent Hill A parada Mas não É Resident Evil Tem Chris Tem Dio Tem Lobisomem Tem West Que é no inferno Tem estátuas gigantes Tem a porra toda Tá tudo lá Vai ser um lixo E é o tipo de lixo Que a gente gosta Então pessoal Eu achei muito interessante O evento O preço De 399 dólares Na versão digital Dificulta muito A vida do Xbox O Series X O console mais preparado Para a próxima geração Com 526 terabytes De encryption Porque o O Series X A Microsoft Não apresentou Nenhum jogo O jogo que a galera Tinha mais interesse ali Em ver da Microsoft Era o Halo Que apareceu um lixo Todo mundo riu Do jogo A Microsoft continua Insistindo naquele mesmo esquema De joguinho colorido De multiplayer De conteúdo Para ficar 10 anos jogando O Senua Sacrifice Que estava todo mundo esperando Porra Vai ser o God of War Da Microsoft A Microsoft não mostrou nada Até agora não mostrou nada E eu espero que agora ela venha Com um evento novo E mostra a porra do Senua Sacrifice Porque senão, cara O Xbox Series X Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Ah, eu vou poder jogar o Ori Em 4K 120 FPS Porra, cara No PC O PC já faz isso O PC já faz isso E... Além disso Você tem a versão mais básica Que é o Series S Ou você pode acabar optando Pelos dois Até Olha, eu tenho no... Eu tenho o Game Pass Aqui da Microsoft Vai sair os jogos novos e tal Eu vou pagar esse pouquinho Aqui no console Vou juntar mais um pouco Com o Prol Poderoso E... Pra mim, cara Que tem PC Pro cara que tem PC Foda-se O cara não quer saber de Xbox Né? Mas tem gente aí Que fica com essa porra De não Porque os jogos são mais baratos E tal Eu pago só um serviço ali Beleza Mas o cara acaba optando por isso E fica Fora Dos exclusivos incríveis Da Sony Que pra mim São os melhores jogos Atualmente Então É lógico que cada um Tem que ver O que cabe No seu bolso Na minha opinião Eu não vejo sentido Pra um cara que tem PC Comprar um Xbox E... No meu caso É claro Eu fico com Com o poderoso PS5 Que eu vou comprar Vou trazer pro canal A gente vai fazer Várias lives incríveis Vamos atingir números de primes Inimagináveis E eu conto É claro Com a colaboração De vocês Então pessoal Deixa aí nos comentários O que vocês acharam O que foi o mais interessante Desse evento da Sony Todo mundo falando Sony já ganhou uma geração Já ganhou uma geração A geração já tava ganha Já desde o PS4 Todo mundo sabia Quem tem o PS4 Vai de PS5 Eu acredito que pouquíssimas pessoas Devem mudar Até porque já tem vários jogos Já tá acostumado E tal E assim como As pessoas que tem o Xbox Eu acredito que a maioria Continuará No Xbox Mas eu acho que mais pessoas Migrarão Para o PS5 Por conta da decepção Que foram os jogos da Microsoft Nessa geração Até começou bem ali Com o Rise Que era uma merda Mas releva Teve lá um Halo E tal Que a galera gostou Teve o Quantum Break Beleza Todo mundo ficou esperando Um Alan Wake Que não veio Mas depois a parada desandou Começou a lançar jogo Merda de serviço Sea of Thieves O caral State of the Cave Você ficar com um ban Lá Jogo sem história idiota E realmente dificultou Então acho que mais pessoas Migrarão do Xbox Para o poderoso Do que do poderoso Para o Xbox Então deixa aí Nos comentários O que você gostou mais Me segue lá na Twitch Para você acompanhar As lives Não deixe de vir a Prime Para participar do sorteio E chegando em 1000 Primes A gente vai sortear Ainda não decidimos Se o Porque agora o Series S Acabou ficando Eu achei que ele seria Muito mais barato Do que o Do que o poderoso PS5 Então a gente deve sortear Mesmo o poderoso PS5 Chegando em 1500 Primes Atingir o número A gente já vai comprar o console Para poder sortear Para a galera E aquela parada Todo mundo que tiver Com o Prime ativo No dia do sorteio Vai participar E poderá ganhar Um poderoso Então pessoal É isso aí Um grande abraço A todos É nóis E até a Próxima 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 Próxima